No tempo que a capoeira era um jogo pesado Menino que entrava em roda, saia de braço quebrado Ele dava nele uma rasteira, coice de mule e uma queixada A bunda raia uma berça pulada, jogava ele na calçada Menino que entrava em roda, ele não sabia da perna Se abalou cachoeira, abalou, abalou, deixa abalar No tempo que a capoeira era um jogo pesado Menino que entrava em roda, saia de braço quebrado Ele dava nele uma rasteira, coice de mule e uma queixada A bunda raia uma berça pulada, jogava ele na calçada Menino que entrava em roda, ele não sabia da perna